chegou a tão sonhada férias e aí já tem o que fazer vai aí uma dica muito legal vou apresentar para vocês o aquário de São Paulo vale a pena ir e tem desconto para professor então confere aí algumas coisas que você vai encontrar lá aqui o peixão na tua cabeça aqui ó vai olhar a raia da idade a raia, a raia a raia ali, a raia olha a raia olha a raia olha a raia a raia asco olha a raia cara 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 Ahhhh Vamos ver a ». Vamos ver a ela Fire aí Tive em Vamos ver a ela Vamos ver a ela Vamos ver a ela Música Cá, eu vou deixar isso aí, olha a hiela do chão Música Esse bicho é de verdade Isso aí, board Olha o tomão ali Olha para cima, olha para cima Olha para cima, olha para cima, está doendo, está doendo Olha para cima Música 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso?